Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho partilhar assim 3 penteados bonitões, lindos para vocês utilizarem agora na primavera, que na verdade parecem ser super complexos, mas são muito, muito simples de fazer. A minha grande inspiração para fazer este vídeo foram vocês, porque eu publiquei uma foto com as minhas Bubble Breads, com a espinidade que eu estou a utilizar neste momento e vocês amaram e pediram muito para fazer o tutorial, portanto eu hoje vou-vos dar ainda mais duas ideias cool para vocês poderem fazer aí em casa. Vou ter aqui uma grande ajuda destes 9 produtinhos da L'Oreal, este vídeo em colaboração com eles, como vocês sabem eu faço parte do Squad Stylista e portanto venho-vos mostrar estas novidades maravilhosas que eu tenho andado a adorar utilizar no meu cabelo, têm sido life-changing mesmo, para quem gosta principalmente de fazer penteados, são produtos que realmente ajudam, principalmente vocês que têm o cabelo fininho como eu e normalmente têm dificuldade em fazer tranças ou penteados assim um bocadinho mais complexos, vocês vão amar estes produtos. Uma das coisas que eu gosto bastante nesta nova gama da Stylista é que vocês têm um produto para cada necessidade ou para cada penteado que vocês queiram executar. Os meus dois favoritos são sem dúvida as tranças e os buns porque são os penteados que eu mais gosto de utilizar mas vocês têm para beachy waves, vocês têm para dar volume ao cabelo, para um look assim mais sexy and sleek assim como também têm para os vossos caracóis ou até mesmo se quiserem fazer um blowout maravilhoso assim só com o secador e ficarem com um brilho incrível no cabelo, este produto é para vocês. Estes novos produtos Stylista já estão à venda em hipertise para mercados mas se vocês ainda estão na dúvida se eles realmente funcionam e se fazem assim tanta diferença venham comigo que eu vou-vos mostrar tudo. O primeiro penteado são os Bunny Buns. Eu usei este look no Time Media Play Awards e acabou por dar um ar super fun e cool ao meu look. Secciono o cabelo em duas partes iguais e começo por fazer num dos lados um rabo de cavalo bem alto. Aplico o Bun Gel Spray da Stylista e vou amassando o cabelo para um volume instantâneo sem precisar derripar o cabelo. Vou enrolando o cabelo em torno do elástico e prendo com ganchos e vou dando obviamente os meus jeitinhos pessoais vou puxando ligeiramente de um lado e do outro só para igualar e fazer com que o Bunny fique um bocadinho mais simétrico. Dou os meus toques finais e depois puxo alguns fios da minha franja com a escova para um look mais descontraído. Depois é tentar repetir exatamente o mesmo processo do outro lado mantendo os Buns o mais simétricos possível. Eles podem estar desajeitados mas convém que eles fiquem simétricos. E depois basta aplicar a Big Hair Spray para dar algum volume na franja. Eu coloquei por baixo e depois com a minha escova fui dando o jeitinho final para que a franja ficasse no sítio o dia inteiro e também com um pouco mais de volume. O próximo penteado é um torcido embutido super descontraído para o dia a dia. Começa por aplicar o de Braid Milk perto da zona da raiz. Este produto ajuda a que consigas acarrar melhor as mechas do cabelo durante o processo e também a dar mais brilho ao teu cabelo. Pega numa mecha de cabelo frontal de forma a criares um triângulo. Divida a mecha em dois e cruza as mesmas. Vai continuando a cruzar o cabelo adicionando novas mechas ao torcido inicial. Eu sei que pode parecer um pouco confuso mas na prática tudo se torna mais fácil e se for necessário podem sempre treinar nas vossas pontas e depois avançarem para o topo da vossa cabeça. Vai torcendo até ficares com uma única mecha de cabelo e com um elástico prenda o torcido. Usa o da Beach Wave Mist para texturizares o restante cabelo e agora é repetir exatamente o mesmo processo para o outro lado. Repara bem na forma como eu vou cruzando o cabelo e agarrando as novas mechas. A técnica é mais complicada no topo da cabeça portanto se preferires como eu já referi podes fazer dois tautos e fazer apenas nas pontas. Tenta que os dois lados fiquem o mais semelhante possível e arrasa com o teu look cowgirl. As Bubble Braids são provavelmente as melhores tranças de sempre porque é super simples de fazer mas parece que tiveste horas a fazer o teu penteado. Tal como fizemos no torcido, aplica o de Braid Milk e secciona o cabelo em formato triângulo. Até essa primeira mecha com um elástico. Pegando na mecha que já tem o elástico e numa nova secção de cabelo, une tudo e adiciona mais um elástico deixando um intervalo de 3 a 4 dedos entre si. Ao longo do processo vai passando de Bun Gel Spray e puxando o cabelo para cima entre os intervalos de forma a criar Baby Buns. O spray ajuda a dar mais volume aos intervalos facilitando todo o processo. Repete tudo até as pontas, sempre adicionando os elásticos e o spray. Vai levemente puxando o cabelo e dá os teus toques finais até teres a tua trança concluída. O truque é mesmo continuares a puxar o cabelo até ela ficar o mais volmosa possível. Faz exatamente o mesmo do outro lado, tendo em conta os elásticos do lado oposto para que fique tudo o mais semelhante possível. É um penteado super simples e trendy, perfeito para um festival ou até mesmo para uma Girls' Night Out. E estes foram os nossos penteados de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que definitivamente tenha sido tudo para todos vós. Os novos produtos Stylista da L'Oreal já estão disponíveis em hiper e supermercados, como eu já tinha referido. E eu e a L'Oreal vamos oferecer um kit completo com todos estes produtos a um de vocês. Portanto, aquilo que vocês têm que fazer é muito simples, basicamente só têm que deixar um comentário aí em baixo a dizer qual é que é o produto que vocês estão mais curiosos para experimentar, subscrever ao canal e obviamente deixar um grande gosto neste vídeo. Todas as informações adicionais acerca destes produtos e do giveaway vão estar aqui na descrição abaixo. Por isso, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que se divirtam muito nesta primavera e experimentem coisas novas. E é claro, vemos-nos no próximo. Beijinhos! Tchau! Tchau!